Se a missão é entrar no Cefete Coltec, venha para o Cromos. Metade das vagas do Coltec são do Cromos. Um em cada três aprovados no Cefete é do Cromos. Eu sou o João Pedro, primeiro geral do Coltec. E eu, Sofia, primeiro lugar geral no Cefete. Extensivo Cromos. Antecite sua matrícula com bolsa de 50% até sexta. Cromos, o primeiro em aprovação, em 10 unidades perto de você. Tchau.